Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica e nessas sacadas eu estou convidando você para participar de um evento grandioso e com potencial incrível, que é o segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais, onde eu vou estar entrevistando grandes expertos da medicina brasileira, grandes terapeutas, pessoas que têm um trabalho notável que vai contribuir para que você aprenda a se prevenir das doenças e se você está doente aprenda a se curar de forma natural. Mas vamos para a Sacada Quântica de hoje, ok? O nosso cérebro é uma poderosa máquina capaz de se adaptar a qualquer realidade que decidirmos criar. Acorde todos os dias decidido a ser mais confiante, criativo, amoroso, compassivo, íntegro. Saudável, alegre, próspero e feliz. É simples assim. Pratique e colha os resultados. Então gente, caiu um mito que se acreditava nos últimos 20 anos, até os últimos 20 anos atrás aproximadamente, acreditava que o nosso cérebro depois dos 7 anos de idade era fixo, você não criava-se novas redes neurais, a chamada neurogênese, o nascimento de novos neurônios no cérebro. Com isso era como se você fosse ali praticamente uma pessoa que nasceu, teve ali uma padronização das experiências que você viveu até os 7 anos de idade, você ia ter uma tendência a repetir tudo que seus pais viveram, todas aquelas experiências que você recebeu nesse período. E aí o que a neurociência constatou é que isso não é verdade e que na verdade nosso cérebro é flexível, a chamada neuroplasticidade mostra que você não tem idade para você aprender uma nova habilidade, tocar um novo instrumento, praticar um novo esporte, ler um novo língua, aprender uma nova língua, enfim. As possibilidades são infinitas, como a gente diz na física quântica. Então você precisa tirar proveito dessa potencialidade e dar os comandos conscientes para o seu cérebro, porque o seu cérebro, na verdade, é um grande arquivo de memória. Ou seja, você pode acordar todos os dias e dar o comando, o melhor comando possível para que ele crie, para que ele se fortaleza nos arquivos de memória que você quer. Ou seja, aprenda a dizer o que realmente você quer. Aprenda a fortalecer os bons sentimentos, os bons pensamentos, porque certamente com isso aí você vai estar criando um ambiente interno favorável para que suas células trabalhem a todo vapor, para que a sua genética se manifeste da melhor forma possível, para que seu sistema imunológico se proteja. Então pratique isso aí, seja uma nova habilidade, seja uma nova língua e, sobretudo, treine seu cérebro para não estar envolvido em pensamentos e sentimentos negativos que te arrastam para baixo. Isso vai fazer certamente a diferença na sua vida, tá bom? Então lembre de se inscrever aí em alguma parte dessa tela. Você vai ter como, ou na descrição do canal, como se inscrever no segundo Congresso Online de Doenças Crônicas e Curas Naturais. E lembre de curtir a nossa dica de hoje, se você gostou. E deixe aí o seu comentário, é sempre um prazer ouvir, para que a gente possa estar aprimorando o que estamos fazendo aqui com todo carinho para você. Um grande abraço e amanhã temos uma nova sacada quântica para você. Até lá. Tchau, tchau. É o seguinte, pessoal. Se você está querendo ter acesso a conhecimentos revolucionários que já ajudaram milhares, milhões de pessoas a se prevenirem das doenças e a se curarem de forma natural, se conectando à farmácia da própria natureza e à farmácia que tem no nosso corpo, então eu convido você a participar do segundo Congresso Online de Doenças Crônicas e Curas Naturais, onde eu estarei entrevistando grandes profissionais, médicos, terapeutas, pesquisadores, como o doutor Lair Ribeiro, o doutor Djalma Marques, a Tatiana Gebrael, o André Lima, o Elias Pereira, para que você possa usufruir desses conhecimentos que me fizeram uma pessoa que está há mais de 30 anos sem tomar remédios e alguns dos médicos que eu vou entrevistar aí também estão há mais de 30 anos sem tomar medicamentos químicos. Para saber isso, participe do segundo Congresso Online de Doenças Crônicas e Curas Naturais. você vai poder assistir às palestras, às entrevistas que eu mesmo fiz gratuitamente. Será um prazer compartilhar esses conhecimentos revolucionários e transformadores com você. É só se inscrever aí no vídeo, na descrição do nosso canal, para que você possa estar participando conosco dessa jornada de autocura e de transformação. Um grande abraço e aguardo você. Tchau, tchau.